Oi fofuchos, tudo bem com vocês? E hoje nós vamos colorir a Ladybug e o Cat Noir nesse desenho super fofo, eles estão muito apaixonados. Eu vou usar glitter no cabelo dos dois e aí depois no final vocês falam para mim qual deles ficou mais legal, ok? Então tá fofuchos, vamos começar a colorir. Eu vou começar pela Ladybug, ela tem o cabelo todinho azul e a roupa claro, vermelho e preta. Para pintar a blusa da Ladybug eu vou usar a parte mais grossa da canetinha e não tem problema se borrar um pouquinho, porque depois nós vamos contornar tudinho com canetinha preta. Terminamos a Ladybug, hora de colorir Cat Noir. Ele é loiro com os olhos verdes e a roupa só todinha preta. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora nós vamos aplicar glitter no cabelo dos dois e no coração. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aqui está o resultado do nosso desenho que ficou todinho colorido, todinho brilhante por causa desse monte de glitter que nós usamos. Falem pra mim aqui nos comentários qual deles vocês gostaram mais da Ladybug do Cat Noir ou será que foi dos dois? Um grande beijo pessoal no coração de todos vocês. Fiquem com Deus e a gente se vê amanhã. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri